Essa comissão é muito importante porque ela abrevia a tramitação de muitas matérias aqui no Legislativo. Só dois senadores hoje não fazem parte da comissão do impeachment. Isso, na prática, tem dificultado o quórum da comissão. Então nós vamos renovar, redefinir a agenda para que a gente rapidamente possa estabelecer para o Brasil uma agenda positiva. Eu acho que nós temos que fazer com a participação do Executivo um levantamento Estado por Estado, município por município, para que nós tenhamos uma clareza disso. Nós temos no Brasil, presumivelmente, 20 mil ou 30 mil obras inacabadas. Isso é um cemitério sem fim e continuará a crescer toda vez que nós começarmos novas obras sem a preocupação e acabarmos com o despedício e concluirmos a obra anterior.